Yeah! Fala, galera! Linker na área trazendo hoje aí, rapaziada, mais um vídeo pra vocês, velhos. E dessa vez aí, rapaziada, nessa segundona, eu vou trazer aqui a maneira mais barata e mais econômica de fazer aqui o DME aqui, velhos, do Rashford lá da Europa, mano. Esse aqui é o mais extenso. São 14 DMEs. Não tem muito segredo, mas eu vou mostrar aqui pra vocês que talvez vocês querem copiar o meu ou simplesmente saberem uma forma mais fácil de fazer ou pra quem não tem tanta facilidade em fazer, eu vou estar ajudando aqui, beleza? Eu acredito aqui que com esse DME você vai gastar por volta aí de 90 mil. Se você ver que algum dos jogadores que eu falar aqui no decorrer do vídeo estão muito caros, é só você substituir por outro aí, beleza? E eu vou dar dicas aqui durante cada DME. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Vamos aqui nesses DMEs aqui, ó. Cada um dá uma recompensa. Talvez você quer fazer aí só pra ter um jogador. Esse Christensen parece ser legal, o Bentec também, o Lalliana. E tem vários jogadores aí que parecem ser bem usáveis. O Mitin aqui, o King aqui, ó. Corre 93, está no 82. Parece ter bons jogadores aqui. Esse Pérez também parece ser legalzinho. Então, vamos mostrar aqui pra vocês os 14 DMEs, beleza? Vamos pra Bélgica, então. Galera, aqui na Bélgica é o seguinte, a gente sempre vai precisar de 11 jogadores da nacionalidade, né? E o overall desse aqui, velho, é 80. Então, se liga só. O que eu usei esse aqui, mano, eu vou falar pra vocês que é bem mais fácil, né? Eu usei o Mignolet no gol, o Lombardz, Siman, Vermalen, Charlie, Chiellemans, Dembélé, Mihalas, Hazard, Torgan Hazard, né? O Bongondá, o Bentekei e o... voltou pro Mignolet aí. Esse aqui não tem muito segredo, não tem muita dica pra vocês, porque eu uso praticamente zagueiro. Acredito que se tiver mais cara aqui aos pontas, mas provavelmente não. Então, se na hora que eu lançar o vídeo esses jogadores tiverem subido de preço, procure aí outro pra colocar no lugar, mas acho que é bem tranquilo de fazer esse aqui, que tem muitos jogadores. Vamos pro próximo. Manos, o próximo aqui é da Dinamarca. Esse aqui pode ser que algum dos jogadores que estão aqui estejam caros. Pode ser que esse zagueiro, os jogadores de overall menor tendem a ficar mais caros, beleza? Então, se tiver, velhos, tenta trocar aí por jogadores ou overall maior, né? Lateral também pode tender a ficar caro, né? Então, você pode usar zagueiro aqui no lugar do lateral, que não vai afetar em nada o entrosamento, beleza? Então, vamos pros caros, ó. É o Lostly, pausa o vídeo e copia o nome dos jogadores. Os jogadores ali é mais fácil pra vocês. Tem o Tom Sen, o Kansrup, Jacobsen, Jorgensen, Delaney, Wass, Kusk, Condenly, Bright White e o Poulsen. Então, é isso aí. Esse aqui eu já falei. Já, né? Foi o Kusk. Então, é isso aí, galerinha. Vamos pro próximo. Galerinha, então, aqui na Inglaterra, velho, eu vou falar o nome dos jogadores pra vocês. Lembrando, hein, que é uma boa vocês sempre apertar triângulo aí no montador de elenco e colocar a seleção em questão, né? A nacionalidade em questão e ver se vocês têm algum dos jogadores já aí no clube pra dar aquela economizada. Então, aqui, ó, tem o Foster, o Klein, Terry, Murray, Milner, Henderson, Carrick, Walcott, Towson, Barkley e Welbeck. Então, é isso aí. Pause aí o vídeo, vê o nome dos jogadores certinho pra você poder copiar e fazer mais fácil, beleza? Galerinha, aqui na França, o overall 81, um pouquinho chato, mas acredito que esse aqui também sai baratinho. Então, vamos pros jogadores. Tem aqui o Mandandá, Koshia, Mathieu, Perrin, Kurzawa, Coman, Samson, Rabiu, Nasri, Ben Yeder e o Remy, velho. Esse aqui é reservão. E é isso aí, 81 overall. Se algum dos jogadores tiverem caros, é só substituir. Acredito que não, porque todos aqui têm bastante no mercado e os jogadores tendem a ficar caro apenas quando tem poucos jogadores aí no mercado de transferência, né? Mano, dos Alemanha aqui agora, velho, isso também é um pouquinho chato de fazer. Se por acaso esse goleiro aqui tiver mais caro, você pode substituir aqui um cara 80 no meio e colocar 81. Um bom MD aqui, você pode colocar qualquer outro cara aqui na meia-direita. E vou falar o nome dos jogadores pra vocês, então, ó. O goleirão é o Horn, Wazer, Ta, Rudiger, Schmelzer, Hector, Weggel, Miller, Churl, Didavi, Wagner e esse aqui é reservão, velho. 81 overall esse, um pouquinho chato talvez por causa do overall tiraninhos tranquilão. Aqui na Irlanda, galerinha, o classificação geral é 70, o meu deu 71. E se por acaso, o que provavelmente pode acontecer de algum desses jogadores pratas e bronze tiverem caros, tenta colocar jogador ouro, porque provavelmente os jogadores outros vão estar mais baratos. E se os laterais tiverem caros, pode trocar aí por zagueiro. E vamos mostrar então o time, velhos. É o Westwood aqui, o McDermott, Kiernan, Bulger, Ward, Doyle, Schultz, O'Sullivan, McGity, Rolahan, Mason e acabou, né? O Mason ali finalizou. Vamos pra Itália então agora, galerinha. Aqui o overall 80, bem de boinha de fazer também. Tem até jogadores pratas ali no ataque. E se por acaso o seu der 81, velhos, não tem nada não, porque... Eu acredito que 81 sai até mais barato que 80, porque você vai colocar um cara de overall maior que esse prato aqui, que provavelmente é caro. Quer ver? Dá só uma olhada. Quer ver? Vamos comparar. Vamos comparar aqui o valor dele. Vamos ver, 50 baratinho. Então é nóis, vamos falar o nome dos jogadores. Goleirão Sirigu, Puccini, Acerbi, Rugani, Cricito, De Rossi, Mota, Caligiuri, Soriano, Lapadula e o Coratiolo. Quase cachorro o nome do cara, né? Vamos pro próximo. Galerinha aqui agora na Holanda, velho. Isso tem DME pra caramba, né? Se por acaso que algum tiver cara aquela mesma dica, mas acredito que vai sair de boa de fazer isso. Então vamos lá. O goleirão aqui é o Halpta Major, mas pode colocar qualquer um outro se você tiver aí no clube. Tem o Karsdorp, o Hodge, o Vlar, Blind, Classe E, Kluivert, Saimak, De Jong, Elia e o Dust aí no ataque. E agora, rapaziada, Noruega, um dos que possivelmente, né? Um dos que possivelmente podem estar caros aí. Noruega, porque tem poucos jogadores noruegueses. Mas a maioria é o overall baixinho e quando tem o overall baixo, a galera costuma dar kicksell ou deixar no próprio clube. Então pode ser que aqui, velho, seja um dos mais caros. Então bora lá. Tem aí o Hansen, o El... Meu Deus, como é que é nome desse cara? Elabdelac, Elabdelac, deve ser isso, né? Elabdelauac, sei lá como é que fala isso aí. Copia o nome ali em cima, ó. Tem o Vangberg, tem o Steirin, o Alessane, Reland, o Vettlacen, meu Deus, velho, Donun, Torstenbun, Grand. Acabou? Acho que acabou, né, velho? Meu Deus do céu, o nome desses caras, velho. Meu Deus, vamos brosso. Maninhos, aqui na Polônia agora, velho, isso daqui é no mesmo skin, pode ser que esses jogadores aqui na defesa estejam mais caros, mas é só trocar por overall maior, beleza? Então vamos lá. Chesney, tem o Piszczek, tem o Sminski, o Jonsi, Pesca, Boguski, Zielinski, Polanski, Mech, Teodorski e o Milik aí no ataque. Manolos, aqui agora o Portugal, tá acabando, velho, tá acabando. E esse aqui o overall deu maior ali um pouquinho, ó. Vocês podem trocar aqui o Bernardo Silva por qualquer outro jogador que vai dar certinho, eu deixei aqui porque eu já tenho no clube, beleza? Então vamos lá aqui, ó. Tem o Ricardo no gol, Paulinho, Carriço, Alves, Luizinho, Silva, Moutinho, Veloso, Horta, o Éder e o Silva aí no ataque. Manolos, aqui na Rússia agora, classificação geral do time 75, meu Deus, 78, esse aqui acredito ser um dos mais fáceis de fazer. Vou só falar o nome dos caras aí, beleza? O goleirão é o Selikhov, Fernandes, Ignashev, Beretsuski, tem o Zirkov, Denizov, Tarasov, Samedov, Chatov, Miranchuk e o Vorobiev. Todo mundo zovem nesse negócio, hein? Se quer de boão de fazer mesmo, vocês iam ter que o meu overall passou bastante do que era necessário. Agora a Espanha aí, galerinha, o overall 81, né, classificação geral 85. Então bora lá, ó. O goleirão, Cacila, Sanches, Fernandes, Bartra, Costa, Iboborra, Castilejo, San José, Gabi, Vitolo, Enrich e o Sérgio. E o Sérgio é reserva, né, velho? Manos, esses aqui são bem tranquilões, hein? Pro último, então, galerinha, Suécia e depois do último aqui eu vou dar uma dica pra vocês aí e é nóis, hein? Então vamos lá pro nome dos jogadores, ó. Tem aí, ó, o Isaacson, tem o Lustig, o Olsen, o Neon, o Endit, o Gustafsson, o Elm, Fosberg, Johnson, Guidet, Armenteiros e acabou, né, velho? Manos, aqui é o seguinte, ó, dá só uma olhada. Aqui, velhos, MES você pode usar de MC, que o ME de MC fica com 6, né? E o MC você usando de MD também fica com 6. Então se por acaso o MC ou o MD tiver caso, vocês podem trocar em qualquer um dos DMS. Zagueiro, você pode usar na lateral, ó lá, ó, o lateral fica com 6 de... O zagueiro fica com 6 na lateral e o lateral fica com 5 de zagueiro. Então eu acredito que zagueiro aqui você pode usar na lateral, porque os zagueiros sempre vão ser mais baratos, porque sempre vão ter mais jogadores, né? Então é isso aí, mano, espero que vocês façam aí, espero que vocês economizem bastante. Eu fiz as contas que dava cerca de 9 mil aqui na hora que eu gravei, 9 mil não, né? 90 mil nos aplicativos aí, tava 90... já dá pra economizar 7 mil aí, né? Então o vídeo de hoje foi isso, galerinha. Se você gostou, deixa aquele like monstro. Se você não é inscrito e gostou do conteúdo, se inscreva, ativa o sininho aqui embaixo pra ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal. A gente tem vídeo segunda a segunda, tem vídeo ensinando a fazer DME, tem vídeo de gameplay, review de jogadores, futebol, Mercadão da bola todo domingo, tem previsão dos grandes confrontos, ensinando vocês aí a investir no mercado. Agora já tá um pouco... não tá tarde ainda, né, velhos? Mas a maioria da galera já deu uma desanimada aí pra fazer trade, inclusive eu não tô mais fazendo trade, fiz mais trade no início do FIFA. Mas vamos aí que no FIFA 19, no início aí, velhos, eu vou tentar trazer aí pra vocês maneiras de fazer trade, beleza? Beleza? No início do 18, assim, antes de sair, só com acesso antecipado ao web app, eu consegui 100 mil antes de lançar o jogo. E já no primeiro mês, fazendo trade aí tranquilão, de leve, velho, já tinha um milhão. Então é bem tranquilo mesmo, é só seguir aí o canal que vocês vão se dar bem, espero eu, né? Então é isso aí, eu fico por aqui, um abraço a todos e eu fui! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti